E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando da LFBR Climatização e Elétrica e hoje nós estamos aqui no Option Home, na Alves Guimarães, em Pinheiros e nós fizemos a instalação de dois aparelhos de ar-condicionado convencional em dois apartamentos diferentes. Vamos dar uma olhada. Aqui são apartamentos kitnet, né? São 30 metros quadrados e não tem divisória de quarto, você faz se você quiser. E nós colocamos esse equipamento TCL de 9.000 BTUs. Aqui o cliente foi fazer uma viagem, ele foi ao Paraguai e comprou esses equipamentos. Então aqui nós colocamos uma evaporadora de 9.000 BTUs, a máquina externa fica aqui nesse quadradinho, nesse retângulo que a própria construtora deixou aqui para colocar os equipamentos. e fizemos o apartamento do lado com mais uma evaporadora de 9.000 BTUs. Aqui bate mais sol, mas é isso aí, igualzinho. A construtora aqui deixou ponto para duas evaporadoras, caso novamente você faça uma divisória. Então aqui tem uma evaporadora de 9.000 BTUs e aqui em cima da porta, onde tem esse buraquinho, ao dreno. Aqui pode colocar mais uma evaporadora de 12.000 BTUs e como aqui bate mais sol, ficaria bem legal. E também o mesmo esquema da máquina externa aqui, tem o enclausuramento dela aqui para colocar a condensadora. Então aqui você pode colocar um bisplit ou se não, somente um equipamento. Esse apartamento aqui, como a face dele toma mais sol, seria legal colocar um bisplit. Ou se não, na outra prumada aqui, que não bate tanto sol, um equipamento aqui funciona perfeitamente. Mas é isso aí. Esse trabalho nós fizemos em 4 horas e como já tinha a infraestrutura, facilitou bastante o nosso trabalho. E se você precisa de um orçamento, pode mandar um e-mail para nós que é lfbrme.gmail.com ou uma mensagem pelo WhatsApp no número 1199-4004-372. Ok? Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.